Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2152 de hoje Quarta-feira de dezembro de 2012 Dia de aniversário do Silvio Santos Oi! Ai, 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 mais um aniversário do Silvio Parece que 82, 83 anos Oi! Ai, ai, ai Vamos dar uma chat Vamos lá, vamos dar uma chat SOS Emergência Vai atender a 19 mil pacientes Rio ganha 290 leitos para UTI UPP tipo exportação Você vai saber a respeito Do Rio de Janeiro No Panamá Essas outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias Sete ao Chico com a piadinha do dia Promoção Bandeira do Teatro Fluminense Hoje tem seu curinho Ou do seu jornal o dia Já é natal na líder .com.br Ganhe 50 reais de desconto Nas compras acima de 299,90 Acesse www.leader.com.br E barra o dia Ou então no Televendas 410206653 410206653 Superchapa De 18 por 28 centímetros George Foreman Real Essentials Jumbo GHF05 De 59,90 Por 99,90 Ou em 10 parcelas De 9,99 100 Joules Acabe com o calor Ventiladores a partir de 59,90 Ou em 6 parcelas De 9,98 100 Joules Console Playstation 3 O Prism 3D 250 GB Da Sony De 1299 Por 1149,90 Ganhe 50 reais de desconto Como sua exclusiva Para a internet e tele-vendas Não sendo válida Para aquisições Nas próximas fílulas Desconto não cumulativo Visualizado somente Nas sacolas de contas Veja mais Nas páginas 6 e 7 Do seu jornal O dia Já é Natal Na Líder .com.br L-E-A-D-E-R .com.br Que é a Líder É isso O Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Piadinha A coca é flóida Fazia tempo que eu não visitava o boteco Ando um tantão assim ocupado Porém ninguém é de ferro Também preciso do meu momento de o azer E entra uma cerveja e outra Com os amigos A falta de assuntos construtivos Levar a começar Uma sessão um tanto bizarra de piadas Resolvi compartilhar esta com vocês Pois além de falar de bêbado Tem tudo a ver com o boteco Fala também de Coca-Cola Então lá vai O casal havia planejado No final de semana Perfeito numa praia deserta Deveriam fazer amor ao som das ondas São a sessão antiga do casal E assim foram até a praia Fizeram primeiro um piquenique E depois ficaram nus Como fazer um certo vento O lençol que o casal Havia colocado no chão Ameaçava o ar O rapaz muito esperto Pegou 4 garrafinhas de Coca Na cesta E colocou uma em cada ponta No lençol Ficando mesmo Ele pediu a moça Que ficasse de 4 E vendou os olhos dela Tudo estava perfeito Para começar o momento esperado Quando ele se lembrou E deixou as camisinhas dentro do carro E disse Amor Fica desse jeitinho Esperando que eu vou pegar as camisinhas E já vem O rapaz saiu correndo E a moça ficou lá na posição Nessa hora Um bêbado Cambalhado pela praia Avisou aquilo E disse a admirada Não acredito Isso só pode ser miragem Chegou mais próximo E viu a moça de olhos vendados De 4 E não pensou duas vezes Fez trabalho na moça Que só gemeu bastante Terminado o trabalho O bêbado Pegou uma coca Saiu e exclamou A coca é florida mesmo Duvido que a peste Consiga fazer uma promoção dessas As notícias por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais grande do dia SOS Emergência Vai atender 19 mil pacientes Rio ganha 290 leitos Para a UTI Rede Pública de Saúde Dá 678 novas vagas Sendo 388 enfermarias O objetivo é reduzir A espera do atendimento Nas unidades estaduais Municipais e federais Na página 27 do dia Veja onde eu encontrar Os novos leitos Para pacientes graves Na página 21 A sessão economia Aposentado Saiba como te aproveito Com a mudança do fator Na página 10 Na coluna Informe do dia A cor dos royalties No congresso Volta a ameaçar Verbas do Rio O PP Tipo exportação Exclusivo Coronel Seabra Do comando de polícia Pacificadora Inaugurou a unidade Com autoridades Panaminhas O projeto do Rio De pacificação De comunidades Chegou ao exterior Esta semana O Panamá Inaugurou sua primeira Unidade de polícia Pacificadora Inspirada no modelo Carioca Detalhes na página 3 do dia E agora As notícias Do site O Fuxico Mário Alexandre Conta Um motivo Do fim De seu casamento Com Fábio Júnior A Lua Faz revelações Sobre O fim De seu relacionamento Com o cantor Depois de um curto Casamento De três anos Fábio Júnior E Mário Alexandre Se separaram Em 2010 Mas até hoje Ela tinha ficado Calada Sobre o motivo Que levou ao rompimento A Lua Deu uma entrevista Para o Telefama Da Rede TV Falando sobre o assunto E declarou Que tanto ela Quanto seu filho Zion Que na época Tinha um pouco Mais de um ano Foram abandonados Pelo cantor romântico Foi bobeira A gente terminou Do nada Foi triste Não desejo Para ninguém Que passei O mais difícil Que ficar sozinha Com um filho De um ano e três meses Ser abandonado Porque ele saiu De casa do nada E nos deixou Com muitas coisas Que a gente tinha E não teve mais De um dia para o outro Não tinha mais nada Eu não tinha mais marido Eu não tinha mais o pai E outras coisas Que não convém comentar Já passou Às vezes eu penso E me traz lembranças ruins Mágoas Mas eu pergunto O pai do meu filho É uma pessoa boa Não é ruim Mas são momentos Que as pessoas Fazem sem pensar Hoje eu consigo falar Com mais tranquilidade Sobre isso As pessoas falaram Várias besteiras Que não existiram Nem da minha parte Nem da dele Mas se referiu Aos boatos de traição Que poderia ter acontecido Dentro do casamento Mas ela nega Que isso tenha acontecido Eu fui pego de surpresa E me mandou uma notícia Para a imprensa Sobre a separação Sem eu saber Quando eu soube Nem a família sabia Nem eu Sabíamos Eu fiquei sabendo Por que uma família Me mandou um recado No facebook Que eu não ia parar A gente tinha brigado sim Mas não sabia Que ele faria dessa forma Todos os casais brigam Não me lembro O motivo exato Mas nada foi muito sério Nunca Nem ele me traiu Nem eu o traí A modelo e a atriz Disse ainda Que hoje em dia Está bem Reconstruindo sua vida E confessou Que já teve recaídas Com o cantor Questionada Se existe possibilidade De volta Ela declarou Que não sabe Eu não sei Eu estou bem Eu gosto dele Como pai do meu filho Mas como homem Não sei falar mais Aí não tive outra pessoa ainda Então pode ser Que acabe de vez Taylor Swift Não sabe como fazer Para ter um namoro longo A cantora lamenta Nunca ter tido Uma relação duradoura Taylor Swift Está namorando Harry Styles Depois de terminar Um rápido relacionamento Com Conor Kennedy Até o momento Parece que tudo Vai bem no namoro Porém Em uma entrevista recente A Loura diz Que não sabe O que fazer Para ter uma relação Sentimental que dure Não entendo Como fazer Para que as minhas Relações durem Nunca tive uma relação Sentimental longa Então não sei O que é isso Me desejem sorte Para o futuro Não tenho regras Para sair Quando se trata De tamanho Idade Carreira Algo assim Isso não importa É mais sobre o caráter Disse Swift Enquanto a estrela Da música country Tenta desvendar Os mistérios Dos amores Dos adultos Ela e Styles Andam passando Bastante tempo juntos Inclusive passando Duas noites sozinhos Num shows hotel Esta semana O casal já deixou de lado O medo de mostrar Seu afeto em público E até andam De mozadas por aí Muito bem Este é o seu Jornal André Amorim Jornal cheio De notícias até o fim No mês do sexto aniversário Jornal André Amorim Nicole Baus Curte praia com ex E agora ficante Vitor Ramos A Bela está saindo De novo Com jogador de futebol Depois de dizer Que não está Nomorando de novo O ex Vitor Ramos Jornal do Vitória Nicole Baus Foi flagrada Novamente com ele Desta vez Augusto Osana Estava pegando sol No sábado dia 1º Em uma praia Carioca Com o rapaz E isso depois De curtir o show Do Luan Santana Com ele na noite anterior Na praia O casal Manteve as aparências Sem se beijar Os dois Já haviam sido Vistos de mãos dados No aeroporto De Congonhas Em São Paulo Esta semana A ex A fazenda Negou a reconciliação Dizendo apenas Que está ficando Com o rapaz E ela é a ex Panicat O namoro De Nicole Com o jogador Acabou Após as traições De Vitor Ela já o havia Perdoado Antes de entrar No reality show A fazenda Da Record Mas ao deixar O programa Sobe demais As tripulias Do rapaz E terminou De novo Agora pelo jeito A Bela perdoou De novo Não é mesmo? Muito bem Muito bem Carine Felizardo É eleita Miss Bumbum 2012 André Sorache Ex-Latinete Ficou com a segunda Posição Depois de movimentar Os noticiais Com sedenciais Sensuais Em busca de votos O concurso Miss Bumbum 2012 Realizado Na sexta-feira Dia 30 De novembro Teve uma vencedora A modelo Paraense Carine Felizardo De 25 anos Foi a vencedora Do concurso Realizado em São Paulo A catarinense André Sorache Ficou com a segunda Posição E a paulista Camila Vernalha Com a terceira Carine Faturou 5 mil reais Com o prêmio Posada para a revista Sex Na próxima semana A segunda colocada Ganhou 3 mil reais A André Sorache E a terceira 2 mil reais A Camila Vernalha Aliás Falar nisso Falar nisso Falar nisso André Sorache E a Camila Elas estão namorando Na vida real É verdade André Sorache E a Camila Vernalha Elas foram flagradas Me parece que Num iate Ou numa lancha Sei lá Se pegando E namorando É verdade Se beijando Inclusive Né Aliás Aliás Bom Deixa aqui O Jui foi formado Por diretores de televisão Cirurgiões Plásticos E editores da revista Sex Laura Keller Venceu o prêmio De Miss Simpatia Do concurso Vale lembrar Que o título De Rainha do Bumbum Do Brasil Sempre foi de Gretchen Mas o título Foi deixado No passado Muito bem Muito bem Muito bem Ah que beleza Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mo Em jornal Cheio de notícias Até o fim Da Atena Faz sequestrador Se entregar Passa mal E deixa o programa O apresentador Conversou Não Não Perdão Essa aí Deixa pronto o jornal É Que essa notícia É muito grande Bom Não vou ler A notícia da Atena Mas vou ler A notícia Da pegadinha Da menina fantasma Para encerrar O jornal André Mo Pegadinha da menina fantasma No Silvio Santos E o sucesso mundial O vídeo da atração Já tem cerca de 2 milhões De acessos 2 milhões De acessos Dois de ano Este domingo Já vem 5 de novembro Uma pegadinha Muito bem bolada Que foi exibida No programa Silvio Santos SVT Faz sucesso Nas redes sociais A cama escondida E o institulada Menina fantasma No elevador Não para de repercutir Na internet O vídeo no Youtube Já tem em torno De 2 milhões De acessos O vídeo Também viu notícia Em jornais do mundo Do todo Reino Unido Irlanda Grécia França Espanha Entre outros O portal da SBT Conta que o O The Telegraph Do Reino Unido Diz que a brincadeira Viu o risco Na internet Para o jornal Britânico O vídeo foi inspirado No famoso filme de terror O Chamado Já o Independent Da Irlanda Afirma que a produção Brasileira É a grande sensação Na internet E aponta que o vídeo Já foi visto Por mais de 1 milhão De pessoas No mundo Em poucos dias A quantidade De espectadores Também chamou A atenção Do Huffington Post Da Espanha Que classificou A pegadinha Como a mais Atestadora De toda a história A Câmara Escondida Também O Huffington Post Da Espanha Bom, mas enfim A Câmara Escondida Também foi assunto No tradicional Programa americano Today Da Hade NBC Eles comentaram Sobre a repercussão Do vídeo E exibiu um triste Na atração E aí E aí E aí E aí E aí E aí